E aí vaquerama do canal, mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui na nossa fazenda atualizada e no vídeo de hoje vaquerama vai ser vídeo de lida, quem gosta já vai curtindo aí, compartilha para seus amigos que hoje eu fui convidado né, pra estar indo lá na fazenda onde Gilvan trabalha e eles vão separar a boiada lá toda pra estar levando pra um leilão lembrando, vai lá no canal deles, eles postam o dia a dia, a rotina deles lá mexendo com o gado e bora, bora, bora com a gente vaquerama, tchau é vaquerama, acabei de chegar aqui, galinha chegou com os pintos aqui oi seu Gilvan, bom demais, bom dia, bom dia, bom dia o pegado de galinha aqui, como é que é ai sim, agora é pegar os pintos aí vaquerama, já estamos preparando a tropa e o pequenino, o pequenino dessa vez vai como é que é Barack Obama é? é Barack Obama, você que vai nele, John? ah, vai montar no Barack Obama, toca o gado como é que o nome desse daí que você vai montar? R$ 5,00 R$ 5,00? ah, R$ 5,00 é esse daqui? R$ 5,00 quantos gado que tem aqui mesmo? que a gente vai estar separando aqui está em torno de, nós vamos ter que mexer com uns R$ 480 R$ 480? ah, urra e cabe tudo aqui no pate aqui? cabe, fica cheio, hein ah, urra, menino, daí enchei tudo aqui também, né? aqui na Rioja, no escurral, fica tudo cheio nem parece que cabe esse tanto, R$ 480, quase R$ 500 é vaquerama, já montei aqui os garanhos da fazenda um garanhão que carro, que germe carro, mofofinho deixa os cavalos aqui na pista aqui, ó esses cavalos aqui vão pra competição, o Timpene esse e o garanhão aí tem um rapaz que monta nesse todo dia Ah, menina Ixi, Maria E aí, seu neanzinho, bom demais? Ah, menina Bessa ruana Ah, menina, bicha, gente, ah, de quem é? Cê tá doido, hein? Pensa deus Aí, vaca da mão Já tamo aqui na manga, no pasto Procurar o gado Apesar que todo canto que eu ia tem, hein, mas Tem que ir lá no final, aboiar E pra eles começarem a vir, né? É, começou a chamar o gado O gado lá de cima já começa a descer pra cá Aí, como as mangas aqui já tá tudo aberto O pasto tá tudo aberto A gente começa a descer lá em cima A gente já tá rindo, correndo O gadão já tá começando a subir, já caramba Perigo isso aqui, ó Afemaria Não calma, cavalo Oh, 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 oh Correu demais Ah, poeirão Deixa eu subir com calma Oh, oh, oh Vamos voltar ali pra pegar essa Ela pretinha tá dando Não conheço a estrada, por aqui dá pra rir também Ah, arroz 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 Ah, tem um ali Você não veio Afemaria Não passa não Não passa aqui Ai, vai garantir eu ficar de uma pra trás Eu tomara que essa maquinha saiba o caminho Pra me levar pra lá Que eu não sei não Achou as outras O que é que cê está fazendo aqui, donas mariquinhas Bora Am, am, am Am, 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 am Am, am Há, am, am, am Am, am, am na água largaram, só as urinhas de fora, vai trabalhar não, preguiçoso, cadê o cachorro boiadeiro, cadê o cachorro boiadeiro, boiadeiro, dessa é um peixe, né, bora companheira, bora, subir lá pro curral, bora, 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 aê, ah, cês tá rolando calor, né, agora começou, cachorro, o ruim de mexer com esse tanto de gado, que cê não sabe quantas que foi, quantas que falta, subi lá em cima tocando as outras, achando que tava tudo aqui, chegou mais aqui, bora, 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 bora E aí é Ah a Ah 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 é perdido também lá isso aqui foi o lugar que falei que é o tanque Ham, 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 ham Ham, 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 ham Esse aqui é a suja, meu co? Para trás? Ah, aqui é Ham, 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 ham Ham, ham, ham Guarito Cachorro Cachorro Olha, os carros estão nele Cachorro 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 Ah, menino Depois não é conversa Vim aqui um dia para você me dar umas aulas Quebrar, cancela Oh, bezerrona, menino Ave Maria É bem aí quem anda a rebolar, né? É que eu falo Aí, vacarama, chegamos aqui agora Ficamos todos presos aqui no corral, no pátio Agora vai separar os bis aí Sete meses a oito Para levar para o Leilão amanhã Vim aqui, vacarama Pesando um carro ali Veio esse daqui, vacarama Você tá doido? Eu sei rar em Colocar a rede aqui né, companheira O que é isso? É, vagarão, ficou faltando um biseiro, desse tudo passou um, agora a gente tem que pegar esse ali, esses daqui que vão ser pro leilão. É esse daqui não? Esse daqui ó. Esse daqui ó. É esse preto. É o preto. É o preto? Esses dois aqui não vai, não é? Não, não é? Não. É o preto. vinte e cinco bezerra a gente vai ficar aí a noite toda aí preso amanhã o caminhão vem aí vai ficar aqui né mas agora a gente vai voltar com as vacas para lá eu vinte e cinco bezerra é agora vamos levar as águas lá para o bairro oi 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 ela fechou ela fica fogosa aqui aqui deve ser menino correndo que ela daqui para lá né desgramou querendo soltar a rede aqui afirmado você tá doido menino e a queda a queda você não fala né oi 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 menino daqui é doido é pressão de mar menino este maria cê tá doido e aí vai grama já tô com o pessoal aqui dia de labuta dia foi grande né mui dão foi grande puxado nós como é que nós ficou sujo como é que tá poeira aqui é mata menino você tá doido esse tempo é é meio difícil mas na poeira daquela pega imunidade eu acabo de matar logo pulmão aguentar é mas então é isso vaqueramba lembrando vai lá no canal do sítio dois irmão que os dois aqui ó jonathan daniel xarazão nós gilvan que apresenta lembrando que eles vão vão a gente arrumei uma câmera para esse para ele tá fazendo o teste se der certo ele vai acabar ficando aí para aumentar a qualidade e facilitar né porque ele filma com o celular vai grama aí mexer com celular aí mexer com gado e montar da carralha é difícil aí tá na câmera coloca na cabeça e liga ela e deixa ela fazer o serviço é trabalhar sozinha mas então é isso vai grama o dia foi produtivo lembrando que você falando que mês que vem vai ter vai ter vai pegar esse gato todo e vai e tocar para jandainha jandainha né quinze quilômetros lembrando que a gente deus quiser a gente vai tá é aqui presente né filmando para vocês então é isso curta o vídeo segue eles lá se inscreva no canal e comenta o que comenta o que comenta sítio dois irmão quem assistiu até o final então é isso aqui é uma valeu tchau ah isso é isso show papai show papai show papai show papai